Música Em nome do Pai Eterno Eu louvo a Santa Igreja A Santa Mãe Merta Vem de tu, louvado César Deus abençoe o Pai A Pai de Cristo aqui esteja Eu louvo a Santa Igreja Do templo do amor e da bondade Da desposta de Jesus Consíbulo da Cristidade Que resume três pessoas Da Santíssima Vindade Vem a multe de orgulhosos Vem que a Santa Sia Fua Vem que o nome do Hino Saco Por favor de Sintomua Por favor de Sintomua Por favor de Sintomua Os favoritos da Jesus Porque a Santa Altura O Evangelho nos ensina Esses santos seguimentos Este corpo é o Cristo Seguindo os seus mandamentos Em preparação da alma Comerindo o advento Estamos no tempo completo O tempo do advento A vida de Jesus Cristo O nosso maior evento Ele está nos preparando Desde já comemorando O nosso maior evento Esta noite abençoada Eu peço tudo para terminar Um abraço a cada amigo A que eu quero beijar Com carinho e amor Vou cantar para o embaixador Para ele poder cantar